A Câmara Municipal de Araraquara está com inscrições abertas para concurso público. Vamos conferir detalhes sobre a seleção. Olá, secretário. Quais são as vagas ofertadas? As vagas ofertadas são para analista legislativo, analista em comunicação social e gestão de pessoas. Além dessas, estaremos formando cadastro de reserva para mais 10 cargos. E qual a remuneração? A remuneração oscila entre R$ 2.879 até R$ 6.170. Até quando vão as inscrições? As inscrições estão abertas até o dia 8 de novembro do corrente ano. E onde se inscrever? Diretamente no portal, no site do IBFC. Ok, obrigada. Confira o edital completo no site da Banca Organizadora. Jéssica Leal para a TV Câmara. Música E aí Música